Quando essa mina passa, chama atenção de geral Deixa as amigas sem graça porque o namorado tá pagando um pau Sabe que é lindo e provoca, que é gostosa também Só quer curtir, se divertir, não se apega a ninguém Só quer curtir, se divertir, não se apega a ninguém Quando ela escuta o grave, fica à vontade e se envolve na dança Quando ela escuta o grave, fica à vontade e se envolve na dança E o grave faz bum, 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 e ela com o bumbum balança E o grave faz bum, 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 e ela com o bumbum balança Quando essa mina passa, chama atenção de geral Deixa as amigas sem graça porque o namorado tá pagando um pau Sabe que é lindo e provoca, que é gostosa também Só quer curtir, se divertir, não se apega a ninguém Quando ela escuta o grave, fica à vontade e se envolve na dança Quando ela escuta o grave, fica à vontade e se envolve na dança E eu gravei faz bum, 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 ela com o bumbum balança E eu gravei faz bum, 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 ela com o bumbum balança Oi! 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 Oi